Eu sou o Rafa, eu sou o Severino, você que é o Severino, faz tudo, quebra galho, faz tudo, o cara manja de tudo aí E rapaziada, rapaziada, se preparem pra melhor cama que vocês já viram aí pra Motorhome Essa cama vai ficar animal, na moral assim ó, a gente pesquisou muito, achar e achou essa cama, esse modelo aí A gente tá fazendo uma cópia melhorada da cama que vai ser um sofá cama Vou mostrar todos os detalhes pra vocês, essa aqui é a estrutura da base que nós vamos fazer E vamos mostrar todos os detalhes lá dentro, como é que vai ficar e tudo mais Então a gente vai tá trabalhando aqui agora, fazendo o quadro da parte de baixo E depois a gente vai lá pra dentro da saravã, mostrar pra vocês como vai ficar, qual é a ideia desse quadro E no final como é que vai ficar a cama Mas fica até o final, que eu tenho certeza que eu vou surpreender vocês, que a gente vai surpreender vocês Com esse modelo de cama que é foda né cabeça? É foda É uma dupla Senhora, baita cama Vamos lá, acompanha nós aí Então tá, esse guri aí tá ficando bom, tá aprendendo com o pai Tem que ser meio rápido porque ao mesmo tempo tá aí cortando Mas enquanto Enquanto o dedo vai tocando aí Olha só o que eu vi Olha o patrão É É um poder dois quadros desse Que é a base Aqui ó Essa aqui é a primeira base Que é o quadrado onde a gente vai usar como base pra cama Só que colocando lá na saravã a gente percebeu que Essa parte aqui ó, é a visão traseira Quando abre as portas traseiras Esse ferro aqui E esse ferro aqui Ficaram quase no meio das portas Entre o gás que fica aqui no meio Ficou esse ferro atrapalhando Então a gente decidiu fazer o seguinte Soldamos um ferro aqui Que vai ficar próximo da caixa de roda Depois eu vou mostrar no lugar lá pra vocês E nós vamos cortar fora aqui E aqui E a estrutura vai ficar essa base de baixo A gente vai fazer a mesma coisa aqui ó Vamos soldar um monte de ferro aqui E vamos cortar esse L aqui também Que vai nos dar muito mais espaço A gente vai ganhar armários mais amplos Pra guardar coisas Então vai ser o melhor Vamos cortar aqui agora E ver como é que vai ficar Depois a gente bota no lugar lá de novo E aí eu mostro pra vocês certinho Vamos cortar então? Isso aí, vamos lá Vai o mestre dá Aí também, aham É Eliminar aquela parte da frente Agora é meio confuso de mostrar Mas no lugar a gente mostra Lá vai ficar melhor Manda a bala aí no corte Aí galera A gente tirou então Essa parte aqui ó Porque o ferro ficava bem aqui no meio E eu quero essa parte aberta né Pra conseguir ter armários aqui atrás Eu vou fechar depois aqui Pra parte do cilindro Eu vou ter um armário grande aqui E outro ali E essa aqui é a primeira base então Né Depois vai ser parafusado aqui no chão Mas o grande segredo galera O grande segredo vem agora Deixa eu ajeitar aqui né Pra ficar bem no vídeo O grande segredo vem em cima disso aqui Ela vai virar um sofá Né Ali na frente Lá vocês estão vendo o porta-pote Ele vai ficar embaixo Dessa parte ali E cara Aqui dos lados né Vai ser armário Dos dois lados Então Vai ficar muito da hora E a segunda parte né Que vai aqui em cima Que é um pouquinho mais complicadinha Mas não tem mistério A gente vai mostrar passo a passo Como fazer O engenheiro principal ali Vai mostrar como é que funciona Essa primeira parte aqui ó Tá sem os rolamentos ainda né Vai ter uma peça com dois rolamentos De cima e embaixo Pra fazer essa função aqui ó Aí ó Aqui só um tapateu O primeiro que tá cama Um metro e oitenta É Né E Paguei espaço na cozinha Se puxa pra cá Pra virar sofá E Ficar menor É É isso aí Essa Essa parte aí Depois a gente mostra virando sofá Vamos soldar agora A gente só ponteou aqui Vamos soldar todo esse quadro Que cara É leve ó Deixa eu pegar aqui com a minha mão Agora me ferrei Ficou pesado Ficou pesado Ficou pesado Pra virar com a mão esquerda Cara Mas é levinho Aí Vamos soldar agora Então rapaziada Olha aí Pegamos ontem Fizemos um trabalhão Hoje Concluímos quase tudo Da parte de solda E assim ó É a cama Deu Um metro e oitenta De tamanho Por um metro e dez Por um metro e dez É Ó Um metro e oito Um metro e oito Um metro e oito por um Por um e oitenta e um Por um e oitenta Ó Aqui ó A gente colocou Uns bracinhos ali ó Que vão correr naquela parte de baixo Deixa eu mostrar por esse lado aí pai Tem ali ó Rolamentos ó Em cima E embaixo Vocês já vão entender Aqui ó Essa parte Nós vamos botar Pra subir Fazer tipo um armário Que vai dar ali Dobradice aqui É Dobradice aqui Vai ser mais ou menos Nas caixas de roda Nós vamos fazer Vamos mostrar tudo Mas agora a gente quer mostrar A parte do sofá Ah As catracas ficaram aqui ó As duas catracas Mostra aí pai Assim tá a cama né Acordou de manhã Virou sofá Correu pra trás Ganhamos ali uns 40 centímetros De sala Ah moleque Daí de noite né Queremos Descansar Aí Olha aí ó Cara E toda essa estrutura Não deve ter dado 50 quilos pai Não deu 50 quilos Muito bom Muito bom mesmo Aqui na frente agora Imaginem que aqui tem o cilindro Bem no centro A gente vai fazer dois pezinhos Pra Quando sentar aqui bem na ponta Acabar não pendendo Por exemplo O cara vai botar um tênis De manhã ali E sentou Pra não Pender pra cá né Porque a base Vai ser essa ali ó A gente vai parafuslar No assoio da Saravan Muito 10 Bom Agora a gente vai terminar Os reparos de solda Aqui Vou pintar toda a estrutura E depois a gente vai pegar O resto do assoalho Que sobrou da Saravan ali ó Que eu troquei né E a gente vai fazer As peças aqui em cima Que vai ser Uma peça Duas Três E a lá de trás Vai ser fixa Que a gente vai ter acesso Só pelas portas traseiras E essa aqui A gente vai ter acesso Pelas portas traseiras E também aqui Né Por dentro Abrindo o baú E daí depois né A gente vai colocar O colchão Que vai ser Em quatro partes Massa né Da hora Pra fazer a A estrutura da cama aqui A parte de cima Nós vamos usar O assoalho Que era da Saravan Ó Vamos cortar os tamanhos Certinho E aí depois pintar Aí vamos fazer Aqui vai ser Quatro partes Eu vou lá agora Buscar os parafusos Aqui tudo Pra botar os parafusos Certinho Porque a gente usou Provisório Aqui ainda Só uns parafusinhos Que não Que não é o certo né E aqui também Pros rolamentos né E agora eu fiz O limitador Dois limitador Pra essa parte Da frente ali né Que é Limitar Até onde vai E aqui Um suporte também Pra ela não ficar bamba Quando sentar bem na ponta Aqui do sofá né Olha aí galera Atualização Pai mostra o baú Ali pra nós Nós vamos ter acesso A um baú Aqui né Por dentro Aí ó Agora Assim tá no formato Cama né Faz o banco Ali pra nós Olha aí Muito da hora É Pra ganhar espaço Na cozinha né É Ganhamos ali Uns 40 centímetros Show de bola Muito massa a ideia Reaproveitei o assoalho E Agora vai o colchão Em cima Mas o colchão Vai ficar num outro episódio Eu vou Agora sim Já peguei Todos os parafusinhos Certo aqui Os parafusos Que vão ser Presos No assoalho Da saravã Ali Pra ficar Da hora Daqui a pouquinho A gente mostra Dentro dela Nós estamos ansiosos Também pra ver dentro Agora vai render o trampo Aqui ó Aí sim O pintor profissional Aqui veio dar a mão Já estamos quase terminando As pinturas Aqui eu pintei tudo Pra emparelhar Depois vai o colchão Em cima Então nem vou me preocupar Muito Só mais pra Dar uma estética Mesmo Do cara que é caprichoso E depois é só Montar num lugar Lá É os guri E aí meu Gostou do resultado Cara Foi Surpreendente 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 mesmo A gente não esperava Que ficar um Trabalho tão bem Elaborado Tão bem feito Aham Não que a gente Não tenha capacidade Mas nem parece Foi nós que fizemos Se o cara olha isso aqui E diz Cara Foi feito por profissional É que Fizemos uma maquete Direto É Não fizemos teste Antes É Tivemos Uma mudança Só né Só tirar aqueles Os pés Os pés traseiros Vamos começar mostrando Aqui por trás Então Agora como ficou De fato Olha só Aqui atrás Pra guardar Todas as bugigangas Depois vai ter os Os armários Certinho né Tira o pano aí pai Esse é o tamanho da cama É Aí é uma cama Ah moleque Deixa eu ir pela frente Pra mostrar melhor Tem um baú aqui Mostra aí Tem um baú Ele vai abrir aqui E aqui Uhum Vai ter um baú Aí Fechamos ele Vamos fazer um sofá Sofá Caraca velho Olha isso moleque E olha o tamanho da sala Como? Vai ter cinto aqui Nós vamos botar cinto Pra poder carregar Mais duas pessoas aí Sim, sim Caraca velho Nesse episódio Nós não vamos mostrar espuma Depois vamos fazer espuma Eita Olha só E daí aqui Vai ficar o porta pote Já tá ali até Inclusive Ali assim Vai ter portinhas Ó Vão ter três portinhas Uma aqui Uma ali Outra lá Aí depois Nós vamos mostrando As distribuições De como vamos fazer E No projeto Vai ter armário Dos dois lados Aqui Aqui E ali Véi Muito Muito bem Mandamos muito bem Véi Muito bem Tá louco É rapaziada Tamo aí Se curtiu Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal A gente ficou surpreso E cara Agora sim É o start na casa É o start na casa É nóis Valeu gurusado Até mais Tchau